Opa, tem novo vídeo que tem graças aqui no evento da Vans, mano, esse aqui é o Vans World, então você entra nele aí, beleza? Pelo jeito que agora tem uma atualização, tem bicicleta, outras coisas, beleza? Aqui tem ato de carregamento, você aperta close, tem várias coisas falando sobre as novas atualizações, você clica em close, aperta T, beleza, mano? E o que nós temos que fazer, nós temos que ir lá pro fim do mapa, mano, lá na prainha, beleza? Lembrando, se você é novo aqui, manda o seu like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, que assim você já tá dando bastante tchauzinho até chegando aos 95 mil inscritos, beleza, mano? Você vem nessa direção aqui, ó, pela direitinha aqui, mano, onde tem esse prédio aqui, só vem nessa direção, beleza? Você pula aqui e ali meio que já tem a praia ali na frente, eu acho que antes não tinha meio que essa prainha. Esse vídeo aqui, nós tá pegando o guarda-chuva lá do evento da Vans, beleza? Beleza? Nós já tá chegando aqui, mano, então vamos lá, beleza? É bem simples e fácil, já vou tá postando outro vídeo ensinando que você tá pegando os outros itens graves, beleza? Então manda o vídeo pros seus amigos aí, mano, hashtag shell85 mil inscritos, beleza? Ok, tá chegando na praia já, mano, e aqui, ó, beleza, você pode ver que já tem meio que... Deixa eu sair daqui, mano, já tem meio que o guarda-chuva aqui, ó, brilhando, mano, você chega aqui nele e só tá segurando um E, beleza? Vamos aqui, ó, mano, apertou E, deu claim, mano, e o item já veio pro seu inventário, beleza? Eu tô mostrando ele aqui, ó, mano, beleza? Vamos aqui em Avatar, vamos tá descendo aqui, ó, mano, e Avatar aqui, ó, mano, e o item já está aqui no seu inventário, beleza, mano? Então é isso aí, mano, compartilha pros seus amigos, deixa eu saber como é que vai tá ficando isso aqui, ó Ô, louco, mano, fica nas costas aí, por sempre, meio que tá tomando um solzinho Então compartilha pros seus amigos, deixa o like, se cair, fica em trás com Deus e fui! E aí E aí E aí Tchau.